Fala aí pessoal, beleza? Então esse vídeo aí vai ser uma amostrinha aí do que é o uso do scanner de diagnóstico em bancada. E esse vídeo é para te mostrar um pouquinho sobre o raster da Tecnomotor, beleza? Vamos comigo lá que vou te falar um pouquinho sobre isso. Até! O que eu vou falar também, que a gente tem aqui, adquiriu também há um tempinho atrás, é o raster, cara. Esse aqui é uma das ferramentas que a gente comprou, também há um tempão. Bom, eu lá no passado, eu não era um representante, também não era um revendedor. Eu fazia algumas vendas casadas, eu vendia uma bancada e introduzia um raster junto no pacote. Então o cliente comprava o raster junto, porque comprou a bancada e a bancada com o raster se dava muito bem na época. Não só na época, hoje também se dá muito bem. Porém, então o cliente adquiria o raster, a gente indicava como fazer, comprar ali, comprar aqui. A gente, na verdade, era um facilitador da compra. Então eu vendia uma bancada, o cliente precisava do raster. A gente, olha, liga para essa pessoa, liga para essa pessoa, compra que você vai se dar bem. Então, no passado a gente indicava muito o raster. Muito, muito, muito. Até a gente ter esse relacionamento um pouco mais amplo com a GeoTest. Porém, raster é uma excelente ferramenta, tanto é que eles estão também nas montadoras. Eles são os fabricantes de scanner para as montadoras. Volkswagen, man, acredito que são eles a linha original. É como se fosse um aparelho desse aqui, porém, com todas as habilitações que a montadora disponibiliza. Desde programações, etc. Beleza? O que eu vou falar de ponto positivo do raster? Seu fácil acesso, cara, ele está tudo na palma da sua mão. O raster 3, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima. Você consegue comunicar rapidamente em qualquer sistema. Você conecta o ABD2, você habilita tudo o que você tem que habilitar, tudo na sua mão. Você não precisa de um notebook, você não precisa de nada. Então, te deixa isso aqui, vamos dizer assim, um tempão à frente do diagnóstico. E você conectou o raster, faz a comunicação, vê as falhas e tenta fazer as suas avaliações e correções. Porém, o raster ainda tem algumas falhas que são desconhecidas. E isso aí, às vezes, deixa a gente maluco. A gente, sei lá, conecta no Mercedes, começa a puxar as falhas, tem falhas que vocês... Que na própria descrição aqui da falha na tela, código de falha desconhecido. Puta que pariu. Aí é a mesma coisa que se não tivesse feito bosta nenhuma. Então, isso te frustra a ferramenta e esse tipo de coisa. Claro que o banco de dados para as falhas, para todos os parâmetros que rodam ali na hora do diagnóstico, é complicadíssimo para a gente desenvolver isso de acordo com a evolução dos caminhões. Então, os engenheiros da Tecnomotor são extremamente cuidadosos com isso aí. Eu já visitei a fábrica da Tecnomotor muito, 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 muito perfeito todo o processo do pessoal lá. Os caras são cuidadosamente criteriosos ali na fabricação das ferramentas. Essa é uma das desvantagens, às vezes me puxa códigos desconhecidos. O resto, pessoal, é muito bom. A gente opera o raster aqui para a gente executar um diagnóstico com velocidade. Chegou uma PS2 aqui em bancada, antes de eu desmontar ela, a finha, tal fulano, tal fulano, conecta o raster lá para ver se os sensores estão marcando. O raster você conectou, é plug and play. Ligou, acessou o modelo dentro do chassi do caminhão, já está o link feito. Já o teste, você precisa de notebook, precisa de toda uma afiação, cabeamento, ligar, startar o Windows, startar software, que demora um tempinho. E às vezes no corre-corre da remanufatura, você não tem tanto tempo assim. Então o raster agiliza o diagnóstico. É uma ferramenta maravilhosa para agilidade. Então você tem uma velocidade tremenda no diagnóstico. Plugou, acessou o ano, o modelo do caminhão, o sistema que você quer entrar, entrou, já puxa as falhas, já te dá tudo decididinho, tudo bonitinho, descritinho. É muito bom. Então esse scannerzinho aqui é o bate-torce do dia-a-dia. Isso aqui é a ferramenta maravilhosa para diagnóstico. Ele faz algumas calibrações, como as próximas trocas de óleo, essas coisas mais básicas, faz. Ele é bacana para isso aí também. Mas eu aqui na Freno Diag, com a minha usabilidade aqui do dia-a-dia, ele é mais veloz para o diagnóstico. Então eu uso ele somente no diagnóstico. Vou, enfiro no APS2 ou no APS1 e faço as averiguações aqui e faço um diagnóstico rápido. Às vezes o cliente não pode ficar esperando quanto que vai dar o orçamento, o que vai ser trocado. Então isso aqui me agiliza muito o dia-a-dia. Beleza? Então é isso, pessoal. Não tenho muito o que dizer da plataforma do raster. Só tenho esses comentários para fazer. No caminhão também é um scanner bem eficiente, porém deixa a desejar em alguns aspectos. Mas essas dificuldades eu quero que vocês coloquem também nos comentários, para a gente poder fazer uma interação bacana e eu também ficar a par de tudo o que está acontecendo. O que vocês estão tendo de problema com raster, etc, etc. E todos os comentários, todas as sugestões, a gente tem o acesso à engenharia da Tecnomotor. A gente consegue levá-las. Ó, pessoal, está aqui, está assim, está assim, está assado. O mercado está me dizendo isso. Então a gente pode tentar melhorar o produto aqui dessa maneira, dessa maneira ou dessa maneira. Então tem em mim como se fosse uma porta lá para a fábrica da Tecnomotor. Beleza? Então eu deixo aí a recomendação para vocês. Fechou? Então, esse vídeo aí é um videozinho mostrando a minha opinião. Na minha opinião, no e-cru aqui, do que eu mais aplico ou tenho mais dificuldade aqui em bancada, para uso em bancada. Para uso no caminhão, no chassi, lá no dia a dia. Isso vocês é que vão me trazer. No meu tempo de oficina, a gente usava bastante scanner, porém, a gente não tinha tanta demanda naquela época para, ah, eu tenho que passar um scanner, eu tenho que fazer tal coisa. Eu já estou longe da oficina há muito tempo. Acompanho muitas oficinas para poder desenvolver mais coisas, para poder estar sempre a par das novidades, porém, o dia a dia da oficina eu já não tenho mais. Então, esse feedback é com vocês. Me mandem, vamos conversando, vamos ali tentando melhorar sempre o produto dessas empresas aqui, e vamos para cima com tudo em cima. Valeu? Então, esse vídeo fica aqui. Deixa o joinha para a gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, mais mecânicos, que cheguem muito longe para que a gente sempre esteja trazendo conteúdo bacana para vocês. Valeu? Fica então um abraço meu aqui. Boa noite e tchau. Boa noite e tchau.